Você é ligado na programação da TV Agap, eu estou aqui no estádio Correão e ao lado do secretário de Desporto e Lazer, Antônio Carlos Magalhães, que vai dar alguns esclarecimentos a respeito em relação ao futebol do município de Bacabal. Magalhães, hoje muita gente perguntando em relação ao Interbar, que foi suspenso desde o dia 17 de março por conta do decreto do governo estadual. O que você tem para dizer para quem hoje indaga em relação a esse campeonato, que é o Interbar, um campeonato famoso que marcava aí os 100 anos de Bacabal? Olha, gente, felizmente a gente aconteceu esse problema da questão do Covid-19, nessa pandemia que alastrou todo mundo. Nós tivemos que parar nossas competições, nós estávamos com Interbar já na fase de eliminatório da fase de mata-mata. E aí a gente teve que interromper, mas a determinação do prefeito Edivan Brandão é que logo seja liberado pelos profissionais de saúde, a questão do futebol, das competições, é que a gente termine o Interbar no ano do centenário de Bacabal e que também faça as outras competições que estão no calendário, como a Copa de Master, a Copa do professor Ivanil de Master e a Copa Rural. Essa determinação do prefeito Edivan Brandão é que a gente volte e que faça as competições dentro, se realmente for liberado pelos profissionais de saúde, para a gente fazer essas competições. No caso aqui de Bacabal, né? Isso, aqui de Bacabal. Porque cada caso, cada cidade tem as suas exigências, por exemplo, a casa de Campeonato Maranhense está voltando, mas dentro de todo, seguindo todos os critérios dos profissionais de saúde. E o futebol amador, eu falo aqui de Bacabal, a gente aguarda que passe essa questão dessa pandemia e que a gente seja autorizado pelos profissionais de saúde para fazer as competições, no caso da Copa Rural, do Copa de Master, e terminar o Interbar que ficou na fase eliminatória. Você acha que tem espaço dentro desse período, já que nós estamos já no primeiro semestre, segundo semestre do ano, que é julho, estamos no início, julho custa passar, ainda tem agosto. Talvez, mesmo se começar sem agosto, tem possibilidade de fazer tudo isso? Tem sim, tem sim, porque a gente, no caso da Copa Rural, no calendário, ela vai começar em agosto. Então, nós ainda estamos dentro do prazo. E o interbairro, todos sabemos que era para terminar de 17 de abril, nós teríamos em torno de 20 dias a gente para finalizar a competição. Então, a gente tem que fazer, por exemplo, se a gente estiver autorizado no meio de agosto para reiniciar o campeonato, no final de agosto a gente vai estar terminando o Interbar e aí já dá início à competição que é a Copa Rural. Então, para deixar bem claro para quem fica perguntando aí pelas redes sociais ou mesmo em outros meios de comunicação, a pergunta é, as autoridades sanitárias autorizando o Interbar será finalizado e as outras competições darão início ao andamento, né? Com certeza. Essa é a determinação do prefeito Ivan Brandão, que a gente termine a competição que foi iniciada, que é o Interbar e que faça a competição, as competições que iriam iniciar, no caso em agosto, que é a Copa Rural e a Copa de Professor Ivanildo de Mastro. Magalhães, e em relação aos campos que foram liberados, qual a informação que você tem para passar aqui para quem está nos acompanhando? Olha, nós tivemos, foi publicado algum decreto, em qual desses decretos era proibida a prática do futebol em todos os campos da cidade, nas quadras, em ginásio, todos foram proibidos. E hoje, dia 6, a gente recebeu a autorização para a liberação dos campos abertos, ou seja, esses campos de bairro, campos abertos, e a gente está informando que a partir do dia 6 está liberada a questão dos campos de bairro, os campos abertos. As avenidas, onde são feitas as práticas de caminhada, de exercício também, liberado, mas cumprindo as determinações, que é o distanciamento, o uso de máscara nos campos, nas avenidas, na prática das caminhadas. Então, assim, por exemplo, um campo como Boa Vida, Merecão, Correão, esses campos fechados, campos de agremiação, de associação, elas continuam fechados e continuam proibidas a prática de futebol nesses locais. No ginásio, também, foi proibido a prática do futsal, é claro, nesses locais. Então, as coisas estão começando a clarear, né? A gente, na Secretaria de Esporte, durante esse período que foi feita a questão da proibição da prática do esporte, nós tivemos ajudando, auxiliando a vigência sanitária, e nós ficamos responsáveis pela questão da fiscalização de alguns campos. E nós tivemos, praticamente, em todos os campos da cidade, orientando, chegavam, o pessoal estava ali se preparando para bater uma bola, ou já estava jogando, nós conversávamos. Alguns bairros, algumas pessoas respeitaram, nós só fomos uma vez, orientamos, e eles respeitaram. Alguns, ainda, a gente tinha que ir uma, duas, três vezes, mas, graças a Deus, agora as coisas já estão voltando ao normal, e a gente agora... Então, a pelada de fim de tarde pode voltar, né? É, as peladas de fim de tarde, desde a questão de campeonato com interglomeração, não, isso aí não pode. Mas, as peladas de fim de tarde, está liberado para o pessoal fazer a prática do futebol.